Meu sonho já nunca deu um chapéu, e eu saí pra voar Mas amor, a glória do céu, o céu, o ar Eu sou, eu sou feliz, eu sinto mais Ele me deu o amor na minha vida que eu quis E o coração me diz, a famosa luz Cada vez que a felicidade não é fácil não Mas assim que é o rei do Maranhão Eu vou deixar os olhos e soltar o coração Eu vou agarrar forte e ajudar a votação Eu vou usar os campos, já cansado de um bebê Eu vou dizer que a arte é o mar e o saber Não é fácil não, mas assim que é o rei do Maranhão Falou pra falar, falou pra falar, falou pra falar Nas sanfonas do rei Falou pra falar, falou pra falar, falou pra falar Nas sanfonas do rei Falou pra falar, falou pra falar, falou pra falar Falou pra falar, falou pra falar